Bom, pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Mais um vídeo aí de palpitão. Bom, no dia 28 de junho, ok, pelo Grupo A, fase de grupos, quinta rodada da Copa América, que era aí pra acontecer em 2020, mas tá acontecendo agora em 2021 devido aí ao adiamento por conta da pandemia, ok? Bom, mais um dia 28 de junho de 2021 aí, ok, Grupo A, fase de grupos, quinta rodada da Copa América, teremos aí Bolívia e Argentina, ok? Bom, a Argentina aí é muito melhor do que a Bolívia. Bolívia nem classificada está para as quartas de final da Copa América, já está eliminada. Acredito que a Argentina vai construir um bom resultado em cima da Bolívia, ok? Aposto aí, Bolívia 0, Argentina 3, ok? Então esse é meu palpite aí, Bolívia 0, Argentina 3, ok? Valeu!